Música Rolão especial pra vocês de Shiban e Boratec Vamos dançar, vamos treinar Vai ser aquele treino, viu? Então preparem-se, porque hoje o treino vai estar forte E a dança vai estar melhor ainda Então se prepara, gente Ó, a gente destrói no Boratec e descansa no Shiban, pode ser? Direto, assim ó, é uma e uma Uma forte e uma tranquila Não tão tranquila assim, porque dançar também gasta caloria pra caramba Espera aí, hein? Estão preparados? A hora é agora Sobe 10 Vamos chão a louca Tchau Tchau A gente vai lá, vai ser lá Tchau 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 O que é isso? Fico! Atenção! Tchau! Agasou! Vamos! Mais. Um, dois, e só. 1, 2, 3. 2, 3. Força. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Fica de baixo! Deu isso aqui ó. Só o meu pé. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente? Aí, no chibano, se prepare. Está pronto? Vale agora. Vai no pé. Inspira. Tá bom agora, gente? Desculpa, gente? Olha lá, gente? E é sempre aição. Vamos lá, gente? You ain't beat this! Boa, gente? Up. Up. E aí Tome com os joelhos. Tiro. E fria. Forte. Três. Três. Ativa. Desse coração é elevado. Colicielo. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Lateral. Três. Três. Cinco. Quatro. Três. Dois. E... Mais! Atacção! Três. 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 リ assuma. Três. Tio. Não dá pra caramba nem nada? Tem mais energia? Vamos aumentar pra galera. Sete. Corre com isso. Programa! Mais! Touche na frente, pai深! Apesar! E aí! E aí! E aí! Uuu! Agora! E aí! E aí! E aí! Estou saindo! Chegou! Vai para o leão! Em cima! Uuuu! Vai para o leão! Vai para o leão! Baterão! Durou! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! E aí! Durou! Três! Passou! Vamos lá! Para! Quem disse que foi a nossa chameleza bem? Agacha! Solta dois! Ei! Uuuu! Para o leão! Segura o leão! Segura o leão! Respira! Agora você vai combinar! Certo? Seis chinelos! Baterão! Seis chinelos! Baterão! Baterão! Agacha! Passar! Tалиín ele! 3... prepção! 让os! 35! Você vai bateru! Surpresa! Seis chinelos! Seis chinelos! Que pare a duera! Vem, seis, cinco, quatro, três, dois, quatro, três, dois Agora vamos finalizar Policilio! A bebe na planil! Foda! Quer mais? Força! Não foda não! Chora de um pouquinho! Seu! Aplausos 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 Néxuto E mais Aplausos Aplausos Pura! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E mais uma destra, vamos lá! Com o limite! Año! E! Sobe de joelho! Vamos! É forte? Não! Ação! Pronto! E! E! Segundo! E! 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 Três. Quatro. Cinco. Parou. Quatro. Sexta. Segura. Marcial. Três. 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 Meio. Três. 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 Sexta. Sexta. Faz o десяter. Dez. Três. O que é isso? Combeu! Primeira parte. 2, 3, 4, 5, 6, segura! Segura! 2, 3, 4, 5, segura! E aí! Isso é certo! Vai! Que é o mais lindo? Hey, girls! What's that? So! Oh, my God! Oh, my God! Show! E aí! E aí! E aí! Oh, my God! E aí! Eu quero terminar! Pessoa, rap! Pessoa, rap! Pessoa, rap! Fé! E aí! E aí! E aí! E aí! O que é isso? 1 3 Vira aqui Começa bem devagar Bem lento E bem molinho 1 2 1 1 E vai voltar Atrás O que é isso? 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 O que é isso?